Que o Senhor venha fazer presente no meio de nós essa noite Que o Teu Espírito Santo, Pai, seja conosco aonde a gente for Que o Senhor, meu Deus, venha derramar a Sua graça sobre a nossa vida Aleluia, aleluia, comece a glorificar o nome do Senhor Comece a chamar a presença pra este lugar Porque Deus, Ele está aqui, irmão, basta você crer e acreditar que Deus Ele vai te usar grandemente Porque tu sabe que tu já passou e Deus te livrou Tu sabe que Deus já passou e Deus, Ele estava lá contigo Aleluia, então vamos louvar a Ele assim, ó Aleluia Já faz um tempo que você caminou Muitas vezes sim, você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou Teu Filho Eu sou Teu Filho Muitas vezes você perguntou pra Deus o que foi que tu tem feito E as coisas que tu tava pedindo não estavam acontecendo Escuta o que Deus tem pra te dizer nessa noite assim, ó Aleluia Pergunta pra si mesmo onde está ter Que tantas coisas boas prometer Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou vai bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, vai bem melhor Criando as promessas, tem em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O Teu inimigo não vai entender Criando as promessas, tem em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Aleluia Deus, Ele é contigo Não importa o que tá passando Deus sempre, Ele é certo contigo Aleluia Louvão, Senhor Pergunta pra si mesmo onde está ter Que tantas coisas boas prometer Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou vai bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, vai bem melhor Criando as promessas, tem em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O Teu inimigo não vai entender Criando as promessas, tem em Cristo Ele é contigo Ah, 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 quem Ele é contigo Ah, 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 Deus é contigo A pedida na promessa que Deus tem pra Tua vida Aplauda Ele bem forte Aplauda o Espírito Santo Amém? Pode sentar em nome de Jesus Chama a irmã Osilei de Palová Boa noite, irmãos Paz seja com todos Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos louvar e exaltar o nome santo do Senhor Aleluia Eu não sei o que Ele viu Glória a Deus Eu não entendo por que me Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele é tão grande Aleluia Aleluia Eu sou pra e Ele é fiel Aleluia O que eu merecia era morrer Mas Ele me ofereceu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Aleluia Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno e tão grande É aleluia Eu sou pário e Ele é fiel O que eu merecia era morrer Mas Ele me ofereceu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Aleluia Aleluia Exaltado seja o teu santo nome Senhor Olha Deus Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se não adorar E se não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu De uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Glória a Deus Aleluia Eu agradeço a Deus a oportunidade Amém? Chamar o irmão Wynum para louvar O irmão Wynum Boa noite igreja Boa noite Deus abençoe cada um poderosamente Amém? Vamos adorar o Senhor Não é? A minha casa irmão E a tua casa Será uma casa de bênção Uma casa de adoração Uma casa que Jesus tem prazer de ficar Amém? Que seja promessa na sua vida Que você receba Em nome de Jesus Amém? Então vamos adorar o Senhor Eu vou convidar a minha irmã Estelita Aqui para a gente adorar Junto ao Senhor dos Exércitos Amém? Amém Glória a Deus Toda honra e toda glória Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Lá estarão reunidos irmãos Amém? Lá estarão reunidos adoradores Minha casa será um pedaço do céu Que só exaltam ao Deus Verdadeiro e fiel Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Minha casa será um pedaço do céu Minha casa será um pedaço do céu Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia Faça do meu coração, tua casa todo dia Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Nela estarão reunidos O Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia Faça do meu coração, tua casa todo dia Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais poderá viver sem ti Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia Faça do meu coração, tua casa todo dia Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais poderá viver sem ti Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais poderá viver sem ti A praga, a pionça é certa A mesma agradeço a Deus a boa atividade E a paz Se inscreva no canal. Boa noite, igreja Boa noite, Senhor, amém? Amém Amar a Vosso Senhor, porque só Ele é digno Toda a vida Cargo em tentar te obrigar porque és crente, tu me crê em Deus Não te ouvindo, ouvindo Diga a pena que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo Não se deixe ser levado pela morte o opressor Ele só sabe acusar Não se renda porque Ele já perdeu Agora é a sua fé E o muda Não se lembra que Ele foi até a Deus que se deixou Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus bens Só não aguentaria Mas o homem que afiar no seu propósito e teme a Deus Não se conome, não Não, não Mesmo em meia tempestade já me levou Me adorou Ao Senhor Já não sou de sobra até me adorou E falou pra dor em pé me ajudar Eu saí do ventre da minha mão E é do que faltarei para lá Tudo que eu tinha Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu em Ele mesmo O teu amor É qualquer um inimigo de Deus E louvado seja a nome Aleluia Aleluia Oh, aleluia Deus deixou que o inimigo Rouva-se os bens do seu gido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou o velho com saída Orelhou no teu ouvido E a sua mulher e o seu banhado Amado pelo meu Deus Como para de uma louca mulher Tu fala-se agora contra teu corpo Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu em Ele mesmo Suspo e do место Morro Cap presence é o inimigo de Deus E louvado seja o homem Amado pelo meu Deus Amado pelo meu Deus Amado pelo meu Deus Amado pelo meu Deus Mendoim do Senhor Bendito Deus Tico! Louvado seja Deus, Tico! Amém! Glória a Deus! Eu não sei por que vocês não gostam do apelido de vocês. O apelido tão legal de vocês, Tico! A paz seja com todos. Amém! A paz seja com todos que estão aqui também online nos assistindo. Pastor André Nascimento, Gisele Lima, Jorge Santos, Wellington Conciano. Wellington Conciano. Você não vinha? É, eu não vinha. Maria Pereira, Zezé. Maria Gracileide dos Santos. É... É... Oh, meu Deus do céu! Como é que é tanto nome na minha cabeça que eu... Chego a trancar. Janailton. É... Ah, Janailton já está assistindo aqui as coisas também. Que é um bom sinal. Está assistindo aqui. Sua mãe está aqui, viu, Janailton. Está assistindo já aqui. Já é um bom começo. Muito bem. E... Tantos quantos estão conosco aí nos grupos que foram compartilhados. Você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever. de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar também. Você que está pelo Facebook, compartilha. Compartilha a vontade, porque alguém está precisando ouvir o que Deus está colocando no nosso coração aqui. Colocou no nosso coração para ministrar. Vai compartilhando com força. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Quem está nos visitando pela primeira vez? Faz assim. Começar por aqui pelo casal. Qual o nome do irmão? Adilson. 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 Adilson, a irmã. São... Rita. Olha que bacana. Rita é o nome da minha mãe. Ainda a gente não esquece. Vocês são daqui de Cururico mesmo? Sejam bem-vindos. São de que congregação, os irmãos? Não? Então a porta está aberta. Amém? Venha. Sinta-se à vontade. É... O irmão? Irmão de Valda. Irmão de Valda. Irmão de Valda. Irmão de Valda. O senhor está aqui. Na praia. Jequiada na praia. É. Eu estou aqui na praia da praia da praia de Valda. Ah, sei. Não, não. Aqui eu conheço o senhor de vista. Não, o senhor aqui. Que é a porta aberta aí. Que ela está abençoando todo mundo aí. O pessoal da... É, o pessoal da aposentadoria. É, o pessoal da aposentadoria. É. Eu tenho que levar o senhor lá pra Piaçabuçu. Lá tem um pessoal lá querendo se aposentar. Há muito tempo. O senhor bota a mão aí. Aposenta todo mundo. Vou levar o senhor pra lá também. É só um tempo aí. É. Lá na nossa congregação em Santa Margarida também. Tem um pessoal lá. É só na trave. Na trave. Na trave. Ah, mas lá em Cururico. E o pessoal fica se aposentando. Não. Não abençoar aquele povo de nada. Depois a gente conversa. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar aqui mais gente pra alavar. Enquanto... O pessoal hoje resolveu me ensaiar. Ensaiaram a tarde toda. Eu só quero pregar também, né? Gênesis 19. A igreja deixa aberta em Gênesis 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 19. Vou chamar aqui essa dupla aqui que eu vim também ensaiar. Giane Rosa. Vem também louvar enquanto eu... Vocês, irmãos, deixem aberto, por favor, em Gênesis 19, que a gente vai conversar em Gênesis 19. Você que está no Facebook, compartilha com força. YouTube, se inscreva e ative as notificações. Danilo, ajuda aqui. Gênesis, capítulo 19. Olha gente, vocês ensaiam porque domingo nós teremos um culto que vai começar de manhã e vai terminar só a tarde. Aleluia. Quem está se preparando para o nosso culto no sítio? Vocês estão se preparando? Em oração? Em comida também. Eu vou comer a comida de vocês. É a comida de vocês que vai começar a passar. Que lindo. Nós teremos três dias no sítio. Domingo, segundo e terça. Ministrando. Vamos passar. O que eles aí fora chamam de... Carnaval. Nós vamos fazer a festa do Espírito. E é para todos vocês estarem conosco. Amém? Todos. Já já eu falo mais. Gênesis 19. Gênesis 19. Música Amém. Outra vez, a vida te fez se adaptando a suportar calado O que ninguém aguentaria nem gritando Olha você aí tirando forças de onde não tem Oh, de pouco a pouco você se tornou alguém Que o fato é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda o mundo Sei que chorando, estava no seu suano Mas o que fere também ensina a viver É a fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Que te vê adorando, mas nós de meu corpo está sendo difícil E o fim de esconder a sala e mais vezes morrindo E a luz ainda em barra quando quer cantar Mesmo assim você não vai dançar Os olhos sem passado, mas ainda em cantar O nosso choro está se superando Sendo que amanhã o dia já passou É que a promessa é bem maior Do que esta mão em cantar Oh, de pouco a pouco você se tornou alguém Que o fato é grande e não divide com ninguém Você é forte, mas ainda em cantar Sei que chorando, sei que chorando, mas o que fere também ensina a viver É a fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Que te vê adorando, não imagina quando está sendo difícil Sem descobrir a paz, mas vai te sorrir A luz ainda em barra quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos sem passado, mas ainda em cantar Entre os olhos e o choro está se superando Sendo que amanhã o dia já passou É que a promessa é bem maior Do que esta mão em cantar Me adorando, não imagina quando está sendo difícil Sem descobrir a paz e mais vezes morrindo E a paz e mais vezes morrindo E a paz e mais vezes morrindo Mesmo assim você não para de adorar Os olhos sem passado, mas ainda em cantar Entre os olhos e o choro está se superando Se tem que amanhã o dia já passou É que a promessa é bem maior Do que esta mão em cantar A promessa é bem maior A promessa é bem maior Do que esta mão em cantar É bem maior É bem maior A promessa que Deus te aperfeiço em você É bem maior Glória a Deus Para mim é muito bom ver Todos vocês subindo aqui Louvando, falando de Jesus Dependendo os que estão pela primeira vez Não entendam mais os que estão chegando agora Mas uns três anos atrás Toda essa turma aqui Alguns depressivos Outros com síndrome do pânico Outros Viciados Doentes No mundo E para mim é uma felicidade tão grande Ver vocês subindo aqui em louvar Aleluia E ver que Jesus está trabalhando na vida de vocês Quem entende o pastor É muito lindo É muito Prazeroso Ver O desenrolar da obra do Espírito Santo Na vida de um ser humano Glória a Deus Estou muito feliz Estou muito feliz Você que está comigo desde o início Me ajudando na obra Que já chegou aqui É Nascido de novo E você vê essas pessoas assim Se desenvolvendo Você entende o que eu estou falando É uma felicidade grande Mas é só o começo Tem muita coisa pra acontecer Muitas almas pra ganhar Isso Eu fico feliz Mas também não me Deslumbra Porque há muita alma Pra conquistar Ô querido Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Capítulo 19 Eu quero deixar uma palavra Capítulo 19 Versículo De número 22 A palavra do anjo Que Deus mandou Lá em Sodoma Aleluia Como resultado Da oração Que o crente Abraão Estava fazendo Pelo seu sobrinho Ló Sobrinho Dor de cabeça Abraão intercede por ele Deus manda um anjo Lá Em Sodoma E esse anjo Agora Está desenvolvendo A obra de Deus Na vida de Ló E de sua família E está dizendo Versículo 22 Apressa-te Se refugia nela Pois nada Eu posso fazer Enquanto não tiver Chegado lá Por isso Se chamou Qual o nome da cidade Ló Não ouvi Ló Zoar O nome da cidade Versículo 23 Saia o sol sobre a terra Quando Ló Entrou aonde Ah Meu irmão Nesse carnaval Eu vou Para zoar Quem vai Para zoar Comigo Quem está pegando Eu vou Para zoar Não vou zoar Não Vou para Aqui está uma O nome de uma cidade Que é profética É o refúgio É o retiro Se falar Nesse carnaval Eu vou zoar Uax Não é o senhor Da igreja Não Eu vou Para zoar Aleluia Acompanhando Versículo 24 Então fez o senhor Chuvei um chofre E fogo Na parte do senhor Sobre Sodoma e Gomorra Diga carnaval E subverteu aquelas cidades E toda a campina E todos os moradores das cidades E o que nascia na terra E a mulher De Ló Olhou Para trás A mulher De Ló Olhou Para trás E converteu-se Numa estátua De sal Amém Vá no capítulo 18 No versículo 17 Para você entender Essa parte aqui No capítulo 18 Ou perdão No capítulo 19 Versículo 17 Você estava no versículo 26 Volte para o versículo 17 Aqui no versículo 17 O anjo está Entregando o recado de Deus Para Ló E sua família Lá dentro de Sodoma E o que o anjo Está falando para Ló Havendo-os Levado fora Disse um deles Livra-te Salva a tua vida Não olhe Não olhe para trás Nem pares em toda a campina Foge para o monte Para que não pereças Uma das recomendações Que o anjo Está deixando Para Ló E sua família Não olhe para Então volte Para o versículo 26 A mulher de Ló Olhou para E converteu-se Numa estátua de sal 27 Tendo-se levantado Abraão De madrugada Foi para o lugar Onde estivera Na presença De quem? Aleluia Como é bom Está na presença Do Senhor E olhou para Sodoma E Gomorra E para toda a terra Da campina E viu que A terra Ou da terra Subia fumaça Fumarada De uma fornalha Versículo 29 Ao tempo Que destruí A cidade Ou as cidades Da campina Lembrou-se Deus De Abraão E tirou Ló Do meio Das ruínas Repete comigo Lembrou-se Deus de Abraão E tirou Ló Do meio Das ruínas Quando subverteu As cidades Em que Ló Habitava Eu já tenho que Começar a mensagem Profetizando Para aquele Que tem fé E quer receber Deus Deus vai salvar Familiar Teu Deus vai salvar Filho Deus vai salvar Neto Deus vai salvar Aquele Ló Que anda te dando Dor de cabeça Deus vai salvar Esse teu parente Que faz você Acordar Três e meia Da madrugada E não dormir mais Preocupado com ele Deus vai salvar Porque se lembra De você Lembrando Da tua oração Lembrando Das tuas madrugadas Não de ansiedade Não de crise De ansiedade Mas das tuas madrugadas De oração Deus vai salvar Olha que texto Profético Lindo Deus lembrou-se De Abraão E salvou E tirou Ló Das ruínas Tem muito Parente nosso Que está em ruínas Muito parente Que Com muita gente Nossa Que nós amamos Que Já estão Eufóricos Hoje uma pessoa Me diz assim Ai pastor Estou tão preocupado A minha irmã Falou que vai bater Lá em Salvador Mas O que tem de mais? O que tem de mais? Entrar num carro Onde o motorista Vai estar drogado Vai estar embriagado Batendo pega Nas estradas Moleques Inconsequentes Longe dos pais Tudo isso acontece No carnaval É a neta Daquela Que vai subir Na moto Daquele Que vai estar Em maconhado E o pior Jurado de morte Porque tudo acontece Nesse tempo Perto da casa Da minha sogra Tinha um rapaz Aprontando Que fazia gosto Quem me ouviu Infelizmente Eu não estou falando Isso com alegria Eu estava com tristeza Mas aí O rapaz postou Uma selfie Que hoje é Difícil Encontrar as pessoas Estou aqui Estou aqui Estou aqui Comemorando Meu aniversário Quem entendeu Não deu cinco minutos Mataram ele Na porta de casa Em plena festa O carnaval Começou E é isso Que é o carnaval A gente já começa A folhear as notícias Mulher esfaqueada Em pleno bloco Em Campo Alegre Alguém viu isso? Semana passada Um homem tomou Um tiro na perna Numa briga Também no meio Do bloco Em Penedo É carnaval Começou o carnaval Daqui a pouco A gente liga na TV Notícia da Polícia Rodoviária Federal O número De acidentes Na rodovia Se multiplica Nesse tempo É o carnaval E você vê tanta coisa E você diz assim Ai nossa Como é que o mundo Está perdido Não querido O mundo já teve pior No tempo de Sodoma E Gomorra Ao ponto Que Deus Falou assim Eu vou descer Lá Porque o grito O clamor De Sodoma Chegou Até mim E eu quero ver Se é isso mesmo Mas o grito O clamor Não é o clamor De crente Não É grito De mãe Enterrando o filho Gritos De mulheres Sofrendo Gritos De homicídio Gritos De acidentes Gritos De consequência Das drogas Isso era Sodoma Isso era Gomorra Não tinha grito De crente Lá não Porque quando Abraão Começa a orar No meio Da oração Ele vai falar Com Deus Mas Senhor Se tiver Cinquenta Justos Na cidade O Senhor Vai Subverter A cidade Vai destruir O justo E o ímpio Ao mesmo tempo Deus falou Se eu encontrar Cinquenta Lá Eu preservo A cidade Toda Se o Senhor Encontrar Quarenta E cinco Preserva A cidade Toda Quarenta Por amor Dos quarenta Trinta Preserva A cidade Toda Vinte Livra A cidade Toda Por amor Dos vinte Dez Preserva A cidade Toda Por amor Aí eu Olhando a conversa De Ló E Deus Eu pude Acessar A mente De Deus E ver Como é tremendo O poder Da oração E como Deus Respeita A oração De um justo Então quer dizer Que se tiver Numa cidade Uma congregação De cinquenta Pessoas Clamando Deus Preserva A cidade Toda As vezes Você passa Na porta De uma congregação Quantas vezes Nós passamos Quando não Tínhamos Entendimento Na porta De uma congregação Que tinha ali Vinte Trinta Pessoas Como agora Cinquenta Sessenta Pessoas Orando Que a gente Fala Mas a oração Daquelas Cinquenta Estava Segurando A cidade Toda Por amor Dos cinquenta Eu preservo A cidade Toda Só que Não tinha Cinquenta Ela falou Se tiver Dez Se tiver Dez Eu salvo A cidade Toda Mas não Tinha Não Tinha Só Tinha O Ló E quem Era o Ló Um Desajuizado Quer dar uma Corrida Comigo Na Bíblia Gênesis Gênesis Doze Vamos lá É só Essas páginas Aqui De Gênesis Doze Olha Comigo Versículo Gênesis Doze Um É o chamamento Está vendo Deus está Chamando Abraão É a chamada De Abraão Versículo Um Ora Ora Diz O Senhor Abraão Sai da tua terra Da tua Parentena Da casa De teu pai Vai pra terra Que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação Te abençoarei Te engrandecerei o nome Se tu uma benção Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Partiu Pois Abraão Como lhe ordenaram o Senhor E Ló foi com ele Quem foi com ele? Ló Deus chamou Ló? Não Chamou Abraão Ló foi junto A benção é tua Mas tem gente que vai contigo Tem gente que se encosta Quantos me entendem por favor? Se encosta Mas só pra dar dor de cabeça Capítulo 13 Vem comigo Versículo 1 mesmo Subiu, pois Abraão do Egito Para o Negué E ele e a sua mulher E tudo que tinha E Ló com ele E Ló vai atrás Tem gente que vai atrás Mesmo só pra tentar Baixar a adrenalina Pra dar emoção Pra obras de Deus Na nossa vida Pra dar dor de cabeça E Ló com ele Era Abraão Fez as suas jornadas Do Negué Até Betel Até o lugar Onde primeiro Estiveram a sua tenda Entre Betel E aí Até o lugar do altar Que outrora tinha feito E ali E aí Abraão Invocou o nome do Senhor Ló que ia com Abraão Ló não foi chamado Ia junto Também Tinha rebanho Os gatos e tendas E a terra E a terra não podia Sustentá-los Para que habitassem Junto Porque há muitos Seus bens De sorte Que não podia Habitar um Na companhia do outro Houve contenda Entre os pastores Do gado de Abraão E os pastores Do gado de Ló Nesse tempo Os cananeus E os perezeus Habitavam nessa terra Disse Abraão A Ló No versículo 8 Não haja contenda Entre mim e ti Entre os meus Empregados Os meus pastores E os teus pastores Porque somos Parentes chegados Acaso não está Diante de ti Toda a terra Vou te pedir uma coisa Peço que De a parte de mim Se fores para a esquerda Eu irei para a direita Se fores para a direita Eu irei para a esquerda Levantou os olhos O espertinho Diga espertinho Do Ló E viu Toda a campina Do Jordão Foi grande Ô irmão Tem gente que Que vai se aproximar De você Foi grande Naquilo que Deus tem Para a tua vida Não sei se você Está acreditando Parece ser difícil Mas tem gente E sabe uma coisa Que eu observo No olho grande Às vezes A pessoa não consegue Ter essa visão Maravilhosa Para vislumbrar Aquilo que Deus tem Para a vida dele Para a sua vida Mas para a vida Do outro Ele consegue Veja Ele ainda consegue O outro ainda Não está lá O outro não tem nada Pode ver que Abraão Não tinha nada Quando Ló saiu Mas não conseguiu Enxergar possibilidades Em Abraão Existem pessoas Que vão enxergar Possibilidades Em você E vão atrás De você Quantos me entendem? Aí vocês Eu não sei Porque eu não tenho nada Quem me entende aqui? Eu não tenho nada De atrativo Mas a pessoa Já enxergou Possibilidades em você Engraçado Porque a pessoa Não consegue Enxergar possibilidades Nela Mas ela consegue Enxergar possibilidades Em você Ou na sua vida E vai contigo Enxerga uma luz Na sua vida Quem está pegando Aqui meu raciocínio? E vai contigo Assim era Ló Mas tem uma coisa Era sobrinho De Abraão Aquela responsabilidade Toda Ele veio comigo É meu sobrinho É meu menino Abraão não tinha filhos Já viu aquela pessoa Que não tem filho E faz de um sobrinho Um filho Então eu consigo Entender um pouquinho O lado de Abraão Só que agora Abraão já está Lótus está atrapalhando Abraão Abraão falou Rapaz Se tu for para a direita Eu vou para a esquerda Se tu for para a esquerda Eu vou para a direita Você não pode ter contendo Entre nós O espertinho Viu aquelas Aquelas campinas Aquela terra bonita E ele foi Para aquela terra bonita Parecia o jardim do Senhor Se você for lendo O que eu faço Sobrou para Abraão O deserto Só que tem um detalhe Se você anda com Deus O deserto Vira jardim Se você anda De oi grande Na vida dos outros Cobiçando Se você é uma pessoa Atrapalhada Você pode estar no jardim Aquilo vai virar deserto Não funciona Você pode ir para a maior metrópole Como Sodoma Era uma metrópole Que parecia a avenida Paulista Na parada gay Sodoma Amém Mas não dá certo É assim A vida É uma bagunça Quem está conseguindo perceber Que Ló só está dando dor de cabeça Para Abraão Mas Abraão continua Amado E vai dar mais dor de cabeça ainda Capítulo 14 Capítulo 12 Capítulo 13 Agora capítulo 14 Sucedeu naquele tempo Que Anrafel Rei de Sinai Arioque Rei de Elazar Quedorlaumé Rei de Elão Tidal Rei de Goim Quantos estão me ouvindo? Amém Fizeram guerra contra Bera Rei de Sodoma Contra Birsa Rei de Gomorra Contra Sinabi Rei de Admar Contra Semever Rei de Zebuim E contra o Rei de Bela Esta é Zoar Bom Vamos Vamos trazer O negócio Para uma forma Que a gente consiga entender Começou uma guerra De facção Aqui Se eu for explicar Esse texto Numa linguagem Contemporânea Para que você Entra É uma linguagem É uma guerra De facção Quantos me entendem? Isso você vê muito No Reino de Janeiro Um reino Um lugar contra o outro De facção Contra o outro E quem estava lá envolvido No meio? O sobrinho Glória É a dor de cabeça De Abraham Olha aí Vê o que aconteceu Versículo 3 Versículo 12 Para a gente ir direto 12 Quem achou? Apossaram-se de quem? Filho do irmão De Abraão Que morava em No lugar errado No sul Dos seus bens E partiu Ele foi sequestrado Foi preso Mais dor de cabeça Para Abraão Que estava com a vida Sossegada O que que Abraão faz? Versículo 13 Veio um que escapara E o contou Abraão O hebreu E este habitava Junto aos carvaliais De Manre E o amorreu Irmão de Escoa E a Nero Os quais eram Aliados de Abraão Ouvindo Abraão Que o seu sobrinho Estava o que gente? Diga a dor de cabeça Fez sair Fez sair 318 homens Mais dos mais capazes Nascido em sua casa E os perseguiu Até daí Bom, aqui você já sabe Abraão teve que ir lá E trazer de volta Teve que ir lá E trazer de volta Então daí Ló volta para Sodoma Morando no lugar errado Sodoma era isso aí O que que é Sodoma? Se a gente for levantando Informações Você vê Aqui Guerra de facções Muito homicídio Sequestro Prostituição Homossexualismo Estrupo Está bem Deus manda anjos Lá E os homens da cidade Querem estrupar Os anjos Quem leu isso? A coisa era séria O negócio era grave Só que Deus O texto que nós lemos Lá no início É Deus lembrou De Abraão E tirou Ló da ruína Começa uma obra Na vida de Ló Quando Deus Começa uma obra Na vida de alguém Eu profetizo Em nome de Jesus Que Deus está fazendo Obra na vida De filhos Aqui Deus está fazendo Obra na vida De maridos Deus está fazendo Obra na vida De esposa Deus está fazendo Obra na vida De netos Deus está fazendo Obra na vida De parentes Só que a gente Não entende O agir de Deus O agir de Deus É assim Jó 37 5 Com a sua voz Troveja Deus Maravilhosamente E faz coisas Que nós não Compreendemos Eclesiastes Assim como Tu não sabe O caminho do vento Nem como Se formam os ossos No ventre Da que está grávida Assim é a obra De Deus Que faz todas As coisas E a gente Não entende Como que começa A obra de Deus Na vida Desse bendito Ló Começa assim Jesus Vai na casa De Abraão Com dois anjos Amém Uma teofania Vai lá Visita Abraão Meio dia Abraão Sentado Na porta Da tela Aparece A pessoa Uma teofania E Jesus No antigo testamento E mais dois anjos E começa a conversar Com Abraão Aí fala Olha A Sara Lá dentro Fazendo Comida E Jesus Vira para Abraão Fala Daqui a nove meses Que vai segurar um filho Lá dentro Sara Faz assim Lá de dentro Está cozinha Não dá para ouvir Jesus vai de fora Vira para Sara Fala assim Ei Sara Por que você está rindo Ela Não riram Tu riu Você sabe Acaso haveria Alguma coisa Demasiadamente Difícil Para o Senhor Deixa eu abrir um parênteses Aqui para Aumentar a fé De alguém Que está ouvindo Ele se converter Esse teu ló Que é a tua dor De cabeça É difícil Para você Você não consegue Ver possibilidades Na mudança Da vida De seu familiar Para você Mas Jesus Perguntou Será haveria Alguma coisa Demasiadamente Difícil Para o Senhor Eu declaro Nessa noite Que é difícil É impossível Para mim Mas não é Impossível Para o meu Deus Para ele Não é Aleluia Para o teu Deus Não é O que está tirando O teu sono É impossível Para você Para Deus Não é Agora tu crê Aí Sara rir E o anjo diz Daqui a nove meses Eu volto Você vai estar segurando Isaac Isaac que em hebraico Significa risos Porque quem rir por último Rir melhor Estão rindo de você Está chegando o teu Isaac Para você declarar Quem rir por último Rir melhor Eu creio Se levanta a gente Para rir É assim Mas Deus é tão maravilhoso Está fazendo uma obra Na vida de Abraão E a graça Está respingando Na vida desse Ló Aleluia É assim que acontece Daqui uns dias Oh glória Oh glória Vai estar Vai estar teu filho Sentado do teu lado Nessas cadeiras Teu marido Também vai vir Vai ser uma briga Na tua casa Domingo à noite Com o marido Falando Ah se arruma Logo mulher Que eu estou indo Para a igreja Com você também Eita mulher Para demorar Vai estar a família Toda aqui também Mas como Pastor Eu não sei É difícil Para a gente Aqui Se a gente For perguntar Como é difícil Mas para ele Não é Enquanto a nós É só acreditar Porque quem rir por último Rir melhor Dá-lhe uma cutucada Profética Que quem está do teu lado Diga quem rir por último Rir melhor Como no salmo diz A nossa boca Se encheu de risos Eu digo Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Está operando Para fazer gente Que anda chorando Começar a rir Deus vai colocar Um sorriso No teu rosto Sara Aleluia Sara Você está me ouvindo Sara Deus vai colocar Um sorriso No teu rosto Mas Cabe a nós Ter discernimento Para entender Mais ou menos A obra do Senhor Por que você está Ouvindo essa palavra Para você Não se desesperar Para a tua fé Aumentar Para você dormir Em paz Porque Deus está Trabalhando Primeiros Coríntios 2 14 Diz que o homem Natural Não compreende As coisas Do Espírito de Deus Porque parece Loucura Olha para mim Aqui que eu estou Falando com você Às vezes você está Angustiado Depressivo Amargurado Dizendo Pastor É o diabo O diabo Não é nada É Deus Que está agindo Na tua vida Da forma dele Da forma que você Não entende Está parecendo Que é loucura Para você Mas não é obra Do diabo Não é obra De Deus Desarrumando Fazendo o repulisso Pegando o vaso Que está rachado Fazendo a obra Do jeito que você Não entende Que no final Você vai estar Sorrindo Para nós Entender Mais ou menos A obra do Senhor E eu estou Vendo aqui O repulisso Acontecer na vida De Abraão Um anjo Foi lá Entregar Um recado Para Abraão Dizendo Daqui a nove meses Tu vai ter O teu menino Tão sonhado Que você está Vinte e três anos Esperando Quantos anos Eu falei Vinte e três Para vinte e quatro Que ele está Esperando a promessa Criando Quando ele está Indo embora Ele faz uma pergunta Vem cá Eu vou Esconder de Abraão O que eu estou Para fazer Não, não posso Abraão Anda na minha presença Olha aqui Abraão Volte aqui Deixa eu te falar Uma coisa O grito De desespero De Sodoma Está chegando Até mim Eu vim aqui Para fazer uma obra Lá em Sodoma Vamos destruir tudo Aí Você vê Porque quando você Lê aqui Esse texto Aqui Ó Capítulo dezenove Hã Versículo vinte E nove Dezenove Vinte e nove Quem achou? Lê comigo Ao tempo Que destruía As cidades Da Campina Lembrou-se Deus de Abraão E tirou lá Do meio Das moínas Ah, mas não foi assim Não Você vê a promessa Parece que foi num Não é assim Parece que foi forte Não Teve um processo Um anjo Foi lá Foi lá Foi lá Foi lá onde Ló Morava Foi na casa De Abraão Foi pregando a fé Para eles Eles crendo Ló creu Porque a obra De Deus Toda ela Escuta isso Pela dor de Deus É pela fé Se tu não crê Tu está roubada Amém? Amém Porque Ló que estava lá No meio daquela perdição De repente Viram um missionário Lá dentro De Sodoma E começa a pregar Pregou Pregou para o genro Pregou para a família Pregou para a mulher E o pessoal Falava para o rapaz Você está caçoando da gente Não é assim? Você quer ver? Olha aqui Capítulo 19 Versículo de número 14 O Ló que era aquele sem juízo Agora já está até pregando Olha o agir de Deus Eu digo para você Tu vai ver teu marido pregando Amém? Você vai ver teu filho pregando Você vai ver esse Ló pregando Então o Ló falou Os gerros Aos que estavam para casar Com suas filhas E disse Rapaz Levantem Vamos sair desse lugar Porque o Senhor Há de destruir a cidade Acharam Porém Que ele gracejava Com quem? Com eles Quantos familiares Que você tenta Falar coisa séria E eles ficam tirando graça contigo Não é assim? Ah papai De graça Quando você vê Esse versículo 29 Que diz Que Deus salvou Tirou Parece que foi Em meia hora Não Foi tempo A coisa vai acontecendo De uma forma Que você não entende Até missionário Lá dentro Ele virou Você estava pregando Agora quando eu digo Para você Que a coisa É feita pela fé Ele acreditou O gerro dele Não acreditou O gerro E o pior A mulher foi Mas não foi Com muita certeza Quem quer viver A obra de Deus? Quem quer viver A gente tem que ser Com toda certeza Porque a mulher Não foi Com muita certeza Olha aqui Versículo 26 26 Quem achou? A mulher de Ló Olhou para onde? A mulher de Ló Quem está ganhando Quem está ganhando isso? Ah, o que eu conquistei Ah, o que eu vou perder Para ganhar o que Deus tem Para mim Porque para você Viver o que Deus tem Para você Às vezes você tem que perder Aquilo que Deus Não foi Deus que te deu Quem está entendendo isso? Tem algumas coisas Que não foi Deus que te deu Você vai ter que perder Mas Deus vai restituir O dobro lá na frente De tudo aquilo Que você pensa que perdeu Hum E assim foi o desenrolado A obra de Deus Na vida Do sobrinho de Abraão Às vezes Você vê Ah, não Eu vou para o carnaval Eu vou fazer isso Eu estou usando droga Aí vai para as vezes Aí você Ah, não Quem está fazendo a obra Na vida do meu filho É o diabo Pastor, né? Não, querido Deus lembrou de você Amém E vai tirar ele da ruína Amém O negócio é contigo A palavra tem que ser levada a sério Atos 16 Então Crê no Senhor Jesus Quem crê Levanta a mão E será salvo Tu e toda a tua casa Essa é a promessa E Deus vela E Deus vela sobre a palavra Jeremias 1,12 Ele vela sobre a palavra Para cumprir Deus leva Porque está escrito a sério Nós é que não levamos Se está escrito Deus vela Tudo Não está escrito Eu falei Eu vou fazer Assim será a palavra Que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo Para o qual eu me enviei Se Deus falou Está falado E Deus se lembra de você E começa a fazer uma obra Agora A obra de Deus Uma das ferramentas de Deus Presta atenção no que tu vai ouvir agora Posso falar? Uma das ferramentas mais importantes de Deus Para transformar o ser humano É a dor É o deserto E aí que manhinha não entende Ai meu filho Você quer que Deus faça a obra? Fala dor É o deserto É passar pelo vale da sombra da morte É passar no aperto É passar no perigo É assim que Deus vai transformando a gente Que tem uma hora que só conversinha Não transforma ninguém E Deus fala na dor Só que manhinha não aceita isso Calma, Deus está agindo Fica tranquilo que Deus está agindo? Você vai ver? Quando você pensa que não Está lá o salvo Deus entrega a obra na tua mão E Ló vai para zoar Está livre Está salvo de Sodom Vida que serve Mas às vezes Para eu encerrar essa mensagem Que ainda vou ter quinta-feira Para pregar isso Eu fico pensando Eu me coloco no lugar de Ló Eu me coloco no lugar de Ló Ou melhor De Abraão Sei lá Ou Ló Aquele que está orando por alguém O pastor aqui Deus Ele olha para Sodoma e fala assim Minha paciência tem Sim Está entendendo como é que Deus trabalha? E tem gente que é assim Deus me deu um livramento ali Deus me deu um livramento ali Rapaz, eu conheço tanta gente louca Ai meu Deus do céu Ficou legal que eu estou pregando aqui para vocês Eu estou pregando para tanta gente ali Que graças a Deus Acompanha o meu ministério Que não perde um curto E que vai ouvir isso aí também Só não posso falar não Mas que já recebeu tanto livramento Que chega a levar Deus na brincadeira E acha Que o crédito de livramento ainda está Paciência tem? Vai ter gente que nesse carnaval vai cair Vai ter gente que nesse carnaval agora vai descer a sepultura E quem sabe Deus não vai fazer esse vídeo chegar até ele antes De forma profética Que Deus já falou Chega, para você não tem mais jeito não Quem está entendendo? Para você chega Põe tua casa em ordem E o negócio para você já Era E Deus está dando uma chance Mas o problema na igreja Sabe qual é? Igreja, mulher Mulher, a igreja, a noiva É a igreja que olha para trás Amém? É gente que Eu preciso falar Eu falei isso hoje à tarde em Santa Margarida Eu já tenho 22 anos que eu sou pastor E alguns de vocês já estão comigo há quatro Começa a observar Período de janeiro e fevereiro Igreja vazia Quem entendeu? Quando chega 90, dezenas É um tal de gente querendo brigar com o pastor E briga com o pastor daqui E briga com o pastor dali O pastor passa na rua As pessoas O pastor não vai passar na rua Como se o pastor Mas porque alguém da pessoa Bloqueia o pastor Vou ver nas agendas ali Bloqueado Bloqueado Mas em março Me desbloqueia Aleluia Passou o carnaval Vai desbloquear o pastor Aleluia Lá no Rio De janeiro em São Paulo Aí desbloqueia o pastor Em março Só vai voltar a bloquear o pastor Só em dezembro Só que aqui no nordeste Tem a benção do São João Que desbloqueia o pastor De novo em junho Quando chega em maio Já começa a brigar com o pastor Tudo de novo Gostaram 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 Aí Mas sabe que a gente vai ficando careca Amém? Eu já estou o que? Que saber Enquanto há uma irmã na rua Não está indo mais na igreja Vem o que eu amo Ah Passou aquela igreja Vai matar Vai matar Vai matar Vai Você não veja essa briga toda Na igreja Vai dar a igreja Tá bom Tá bom E eu já estou o que? De saber Só que o perigo É que tem gente Que não sabe Que a oportunidade está chegando ao E a mulher de lá Olha para trás Posso falar mais dessa mulher Que olha para trás? Está firme na igreja Aí de repente Ai menina Você não sabe Quem está na cidade Meu ex-namorado Você nunca Chegou de viagem Essa semana O meu ex E diz que já está com Abadá do bloco É quando a mulher de lá Olha para onde? Para trás Para trás Quem está entendendo? Ah é Que o inimigo Começa a seduzir Por que que ela olhou Para trás? Ela olhou para trás Porque tinha alguma coisa Seduzindo ela lá atrás As filhas dela Não olharam para trás As filhas largaram o namorado Largaram o noivo Largaram Quem está entendendo isso? Olharam para frente Mas ela tinha alguma coisa Presa Quando você acha Graça no mundo Quando acontece Alguma coisa lá Para você Ah Mulher Eu estava vendo A programação do carnaval Quem vai vir Cantar aqui em Cururipe Eu não posso Saber Mas tem gente Que vai e volta O que eu estou falando aqui De uma forma profética Aquele que vai E não consegue voltar mais Porque a mulher de lá Foi e não o que? Ela olhou para trás E se converteu Em uma estátua de sal Talvez você já tenha Olhado para trás Dez vezes Já foi e voltou dez vezes E você acha que você vai A décima primeira Mas é Deus Mas é Deus a que o sabe Querido Quem sabe Essa não é a última oportunidade Que Deus está te dando De você ficar feliz O Espírito Santo está falando Comigo aqui Para eu falar isso aqui Tem alguém aqui Dentro Que no coração Diz Depois do carnaval Eu me converto Faz isso não Quem está entendendo isso Faz isso não É antes É agora Ou depois de eu resolver isso Aquilo não é agora Que você não sabe Se você vai E se você volta E eu estou falando De forma profética aqui Não olhe para trás Vamos entender A obra que Deus está fazendo Porque eu estou orando Você já teve Muitas oportunidades E nessa noite Você tem mais uma oportunidade E quem sabe Não é a tua última oportunidade A igreja de pé Em nome de Jesus Meu irmão Quem está me ouvindo Abraão priorizava A presença do Senhor O melhor lugar Que você pode estar É na presença do Senhor Se você estiver Na presença do Senhor Está tudo certo Querido Você tem que estar Na presença de Na presença do Senhor A presença do Senhor Vai garantir A tua família Vai garantir Todas as demais coisas É isso que a gente precisa Está na presença do Senhor Levanta tua mão assim Diga meu Deus Nesse momento Eu quero orar Por minha vida E pela minha família E te pedir Deus de abraço Meu Deus Guarda A minha família Guarda O meu Ló Guarda Meu Deus e meu Pai Os que estão longe Os que vão sair E o Senhor Na sua presença Sabe que eles Estão em perigo De não voltar Aqueles que já tiveram Muitas oportunidades E não aproveitaram Meu Deus e meu Pai Eu oro pela minha casa Eu oro Por aqueles familiares E amigos que eu tenho Que estão perdidos Em Sodoma Que estão Uns vícios Que estão Eufóricos Ansiosos Para viajar Para ir Para se divertir E alguns deles Meu Deus e meu Pai Estão em iminência De não voltar Pai Santo e Bendito Como o Senhor agiu Na vida de Abraão Lembrou-se de Abraão E tirou o Ló da ruína Das ruínas Tira a minha família Das ruínas Tira os meus filhos Das ruínas Tira esse familiar Que ainda está Das ruínas Agir na vida dele Não permita Que a obra de Satanás Venha tocá-lo Não permita Que ninguém Dos meus Dessa sepultura Nessa festa Tenebrosa O Senhor Meu Deus e meu Pai Está me revelando Essa palavra E dizendo Eu agi na vida Do sobrinho de Abraão E também posso agir Na tua família Se você acreditar Diga Eu creio Eu creio Diga Deus e Abraão Visita a minha casa Visita os meus filhos Visita o meu Ló Age meu Deus Não deixa nada acontecer E eu te peço também Meu Deus e meu Pai Recebe a minha vida Age na minha vida Age Senhor Também na minha vida Me firma Cada vez mais Na tua presença Eu quero estar Na tua presença Eu quero estar Contigo Eu quero estar Senhor Firme Nada Nada Desse mundo Nada pode me seduzir Nada Eu vou renunciar Todas as tentações Todas as conversas Toda a graça Que esse mundo Estava tentando Me seduzir Eu renuncio Para estar No centro Da tua vontade Eu vou ceder Eu não vou ceder A nenhuma tentação Eu vou estar Na tua presença O melhor E o lugar Que eu posso estar É na tua presença Senhor Jesus É isso que eu quero Aleluia Eu quero estar Na tua presença Eu estou orando Agora por quem Está fraco Nessa igreja Por quem Se encontra Fraco Por quem Que os apelos Desse mundo Os apelos De Sodoma Ainda falam Forte Do seu coração Os apelos De Sodoma Ainda tocam Ainda Ainda acha Graça em Sodoma Senhor Cria Em nós Fala isso Peça isso Agora Cria em mim Um coração puro E renova Um espírito Inabalável Senhor Jesus Trabalha no meu coração E não deixa Eu amar o mundo Quebra o meu coração Se preciso for Davi orou Pedindo ao Senhor Um coração puro Jesus Se ele orou Eu também posso orar Eu oro Pedindo um coração Inabalável Um coração Que não acha graça No passado Nas coisas ruins Eu quero ter graça E alegria O meu prazer Espírito Santo Tem que estar Na tua presença Tem que estar Na tua palavra Nessa vida nova Que o Senhor Tem pra mim É isso Que eu quero Senhor Jesus É estar Em tua presença Firme É estar Na tua casa Firme É estar Se deleitando Na tua palavra Naquilo que o Senhor Tem Pra nós Senhor Jesus Eu quero Pai Santo e Bendito Ser grato Me agradar Do Senhor Porque eu estou vendo Todo o desejo Do meu coração Sendo satisfeito Então firme Essa igreja Espírito Santo Firma cada um Que está orando Comigo Principalmente Essa pessoa Que está passando Pela provação Que está passando Pela tribulação Que está passando Pelo momento ruim Esse irmão Que está decepcionado Que está decepcionada Que está com a alma Fraca Que há muito tempo Não ora Que há muito tempo Não se levanta E se levanta Contigo Tem gente assim Aqui nessa noite Tem gente assim Precisando Que a brasa Seja acesa E o Senhor Não disse Pai Santo Que não deixe apagar O pavio Que fumega O Senhor Diz Que não deixa O pavio Se afagar Então Sopra Dos quatro ventos O teu Espírito E acende A chama Desse irmão Que está apagado Acende a chama Dessa irmã Que está apagada Faz o Espírito Santo Dos teus ministros Labaredas de fogo Aleluia 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 Levanta a mão Igreja E começa a glorificar Começa a adorar Dá lugar Para o Espírito De Deus Te encher Chama o Espírito Santo Para a tua vida Diga Espírito Santo Eu não quero sair daqui Da forma que eu cheguei Eu quero sair daqui Avivado Eu preciso sair daqui Avivado Eu quero Ter um encontro Com o Senhor Aqui nessa noite Eu não vim A esse lugar De oração A toa O Senhor Disse A minha casa Será chamada A casa de oração E eu vim Te encontrar Nessa oração Eu vim Senhor Dar um jeito Na minha vida Nessa oração Eu vim Senhor Porque eu preciso Muito do teu Espírito Eu preciso Muito Desse avivamento Eu preciso Muito Senhor Tu és o remédio Para a minha vida O Senhor É o meu remédio É o Senhor Que me confronta É o Senhor Que me cura É o Senhor Que me faz Se arrepender É tudo O que eu preciso Para não me perder Dentro de mim Não me perder Nas minhas emoções Não me perder Nas minhas mágoas Nas minhas decepções Senhor Jesus Vem cuidar de mim O Senhor Dizem que veio Buscar os arrependidos Aqueles que estão doentes E eu estou aqui Levantando as minhas mãos Implorando pela obra Do teu Espírito Na minha vida Vem curar a minha alma Vem curar o meu Espírito Vem me curar nesse tempo Aleluia Glória, 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 glória a Deus Vem me curar no quarto Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Chegou a hora de falar com Deus Robre o joelho Robre o joelho Sinta a presença Que toma todo esse lugar Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória de Deus Quem estiver com os olhos fechados Vai sentir-nos Sinta a glória do Pai Sinta a glória do Pai Não se detenha Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerar É ele mexendo É ele mexendo O seu crente da gente Ele está dentro No lugar que ninguém conhece Ele viu E sabe curar Ele sabe curar Ele viu Ele sabe o remédio pra curar cada ferida Chama ele Jesus Jesus O abenço e o céu é o que eu mais quero Jesus O abenço e o céu é o meu remédio Jesus Eu não quero um ano nem pra mim Eu só quero que coisa de mim Essa presença Que presença é essa Presença que mexe com o problema Com tudo aqui dentro da gente Que causa a epinoma E a gente fez de Jesus Que eu perca dinheiro E perca amigos Só não quero perder A tua presença 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 E a tua presença Se as lágrimas rolar E as batidas Do seu coração Do seu coração acelerar É ele mexendo É ele mexendo O sacré da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe curar Ele me sabe curar Ele me sabe curar Ele me sabe curar Cura, Jesus Cura, Senhor Cura, Senhor Que a sua presença Que a sua presença Que a sua presença Que a sua presença E a sua presença Que a sua presença E a sua presença É o teu coração acelerar É a presença que muda a nossa mente, é a presença que muda a nossa emoção, que muda o nosso pensamento, a presença que traz a mente de Cristo, que muda a nossa visão, aleluia, diga bem alto assim, Deus é Abraão, eu quero ser transformado, trabalha em minha vida e guarda os meus parentes, guarda Senhor, o meu familiar, guarda todos eles para a glória do teu nome, eu creio nisso, aleluia, diga eu vou fazer como Abraão, eu vou permanecer na presença do Senhor, eu vou estar na presença do Senhor, aleluia, olha para cá, deixa eu falar aqui uma última coisa, Abraão foi lá naquele local onde ele estava na presença do Senhor e olhou para trás e viu Sodoma destruída, Gomorra destruída, quando você está na presença de Deus, você não consegue achar graça em Sodoma e Gomorra, você olha para trás e vê da onde que Deus te tirou, o sofrimento da onde que Deus te tirou, quem está entendendo diga amém, você não consegue olhar para trás com prazer quando você está na presença do Senhor, você só olha na percepção do Espírito Santo, agora quem não está na presença do Senhor, quem está fraco na presença do Senhor, olha para trás e sente prazer, esse é o problema, por isso que nós temos que andar na presença do Senhor, e é o que a gente vai fazer, nos três dias da semana que vem, senta um pouquinho aí, domingo que vem, domingo que vem, quem achou, que doideira é essa, olha para cá, quem achou nada, já acabou a Bíblia, querendo pregar tudo de novo para você, estou ficando velho, está bravo o negócio para mim, olha aqui, no domingo que vem, o que a gente vai fazer, quem está me ouvindo, nós vamos fazer o culto dez da manhã, lá no sítio linha, sítio linha, quem entendeu, lá onde nós fizemos o batismo, por que que nós vamos fazer, nós vamos fazer o culto lá, vamos terminar o culto, nós vamos almoçar, claro, todos vão levar a comida, chega lá na hora, lá a gente come, e depois nós vamos ficar na piscina, quem entendeu isso, vamos ficar lá comendo, vamos ficar lá conversando, aí é o momento de comunhão, quando der quatro horas da tarde, eu vou fazer um outro culto e vou encerrar o primeiro dia, na segunda, a mesma coisa, mais um culto, quem entendeu isso, mais um culto, almoço, e tudo normalmente, serão feriados, domingos, ai pastor, eu queria ir para a praia, o problema é esse, ai eu queria ir para o bloco pastor, está vendo, não precisa de bloco, quem entendeu pastor, não vai para o bloco, vamos regalar, na presença de quem, de Deus, amém Jesus, segunda-feira, e terça-feira, eu aluguei o sítio três dias, para a gente passar, esses três dias de feriado lá, só vai vir, quando der cinco horas, a gente volta, amém, você vai para casa, dorme, e no outro dia de manhã, de novo, vamos para o culto, então, três cultos consecutivos, é a oportunidade que nós vamos ter, de se encher do Espírito Santo, quem entendeu isso, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom, você estar com a gente, vai ser muito bom, quem entendeu, aí, sim, passando esse período de carnaval, na primeira semana de março, nós vamos fazer a missão, lá em Piaçabuçu, quem entendeu, aí nós vamos lá na paciência, fazer a missão, aí começa o ano, né, aí o pessoal, acabou o carnaval, começa o ano, aí nós vamos lá, inaugurar a congregação da paciência, inaugurada a congregação da paciência, a gente vai ter que fazer outra ação em Penedo, porque a gente vai ter que restaurar a igreja de Penedo, porque os irmãos lá em Penedo estão esperando a gente, amém, a gente vai ter que ir lá, começar tudo de novo, nós temos cerca de 15 irmãos lá esperando a gente, para a gente recomeçar a igreja lá em Penedo, agora, eu preciso de gente para me ajudar, que eu não aguento mais isso não, sozinho não vai dar, amém, ainda no primeiro semestre, eu quero abrir na barreira, a congregação na barreira, entenderam? sem contar, lá em Santa Margarida, que a gente tem que cobrir, o templo que a gente está construindo, só falta cobrir, botar o piso, e terminar, mais a congregação de lá, Pindorama é um sonho que eu tenho, eu tenho que entrar em Pindorama, pastor, você está sonhando demais, estou não, você vai ver que eu não estou, Deus está agindo, amém, essas áreas assim, a gente tem que povoar, porque tem gente lá precisando, tem gente em depressão, tem gente, bom, como você estava, você lembra como você estava, quando você começou aqui, na Casa do Oleiro, você lembra, tem gente assim lá, se você foi alcançado, daquele jeito, inexplicável, pessoas lá também, serão alcançadas, de uma forma inexplicável, para que uma obra, seja feita lá, tá, mas, um dia após o outro, então vamos, colocar as coisas em ordem, semana que vem, eu quero muito, que você esteja conosco lá, irmãos, quem entendeu, pastor, muito, não tem, tem outra coisa, para você fazer, tem, vamos para lá, irmão, em nome de Jesus, vai ser um culto, tão maravilhoso, nós vamos ministrar, uns aos outros lá, terminar, vamos passar, na presença do Senhor, pastor, posso convidar alguém, para ir com a gente, olha, pode, só tem uma ressalva, conscientize, a pessoa, que ela está indo, para um evento, da onde? Da igreja, né? Quem entendeu isso? Um ambiente também, familiar, e espiritual, você pode levar, quantas pessoas, for preciso, e eu vou ficar, até muito feliz, se você levar, bastante gente, só a conversa, com você, você está indo, para um ambiente, da igreja, e um ambiente, familiar, que vai ter, piscina, né? Então, é um ambiente, que as pessoas, têm que ter, muita, postura, e saber, se comportar, quem entendeu? Mas, é muito bom, que você leve, a sua família, os seus parentes, que a gente, faz, desses, desses, três dias, uma forma, maravilhosa, para trazer, os familiares, para perto, quebrar o gelo, nós vamos ter, muitas ministrações lá, três dias de ministrações, eu, o que foi, Vinha? Você está sentindo dor aonde? Vinge, vamos honrar o Senhor Jesus, enquanto isso, com as nossas contribuições, o que você tem, filho? Está sentindo dor aonde? Aqui, quanto tempo? Segura aqui, na minha mão, com as duas mãos, feche os olhos, você quer que Jesus, tira a dor? Respira aonde, vê se está doendo agora, está doendo? Não. Procura direitinho aí, o que você estava sentindo? Estava sentindo um incômodo? Está sentindo agora? Vem aí. Passou? Também, passou, Jesus cura, volta para o teu lugar, está lá. Também, meu Deus do céu. Gente, pega a sua oferta, a sua melhor oferta, que está aparecendo as pessoas, olha aqui, quem está me ouvindo? leva a contribuição. Eu estou pedindo essa semana, antes de você, antes de você trazer a sua oferta, olha para mim aqui, eu estou precisando da sua ajuda essa semana, para a gente pagar o sítio, o aluguel, está bom? Vai, traga a oferta, depois eu falo. Você está sentindo o que? Você está sentindo o que? Você está sentindo o que? Eita, eu era para ter orado pelo todo mundo, está aparecendo todo mundo aqui agora. Doa onde? Doa onde? Mais alguém? Tem que terminar com o outro Tô entendendo nada agora Tá acontecendo todo mundo doente O que que foi? Hã? Tá doendo? Voltou a doer? Mas aqui tava coisa, vem aqui Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Irmãos Quem tá ouvindo, pastor? Olha, eu tenho uma despesa pra pagar o sítio Isso é missão Isso é quem ama a missão Eu preciso de 20 pessoas que venham trazer Até quinta-feira Uma oferta de 20 reais Quem entendeu isso? Pra gente pagar o sítio Você entendeu isso? Pastor, posso trazer 40? Pode Posso trazer 50? Pode Posso trazer 100? Pode 20 pessoas O que que é isso? É voto? É pagar o sítio Só isso É uma missão Deus vai multiplicar o sítio Deus vai multiplicar a tua sementeira Com bebida Com bebida Nessas coisas assim Vamos colocar agora 100 pra gente pagar o sítio? Quem tá entendendo? Você não pagava 50 de bebida Numa coisa dessa Quanto você não gastava pra Um ambiente de destruição de família Um ambiente de vícios Agora nós vamos fazer uma coisa boa Nós vamos alugar o sítio Pra adorar E ficar na presença do Senhor 3 dias E só vai vir pra casa dormir Amém? Só vão vir pra casa dormir E posteriormente Nos próximos feriados A gente vai arrumar um lugar Pra gente já ficar lá os 3 dias Que vai ter também hospedagem Que a gente só vai voltar Na quarta-feira Por enquanto é esse Que a gente volta ainda pra casa Mas É assim Então você já tem que se habituar Em fazer isso Então até quinta-feira Eu preciso Dessa oferta Com quanto você pode me ajudar? Não precisa me falar Quinta-feira você traz tua ajuda Glória a Deus Porque aí sexta Eu pago o sítio E domingo A gente só se ocupa lá Em comprar carvão Comprar essas coisas Ligar aquela churrasqueira E etc, etc Mas só que ó No batismo Eu organizei Centralizando A alimentação Só na igreja Não gostei Você entendeu? Não gostei Dessa vez Eu não vou fazer assim Dessa vez Você Leva A sua comida Amém? Você leva O que você quiser Mas tô pra levar Cusco e com ovo A quarenta Leva e eu vou comer contigo Quarenta Aleluia Não tem problema O importante É que nós vamos Estar lá em oração Adorando Com meu ovinho frito Aí eu como com você Ah não A gente tá querendo Organizar um churrasco Vamos organizar É Comprar carne Tudo assim De improviso Vamos botar lá A churrasqueira O carvão Se gente boa aí Pega lá na churrasqueira O que a gente vai fazendo? Quem entendeu isso? Agora Centralizar na igreja Não gostei não Deu errado Deu errado Deu errado Porque Tem umas pessoas Que Só eu Mostrando aquela Aquela correia Lá do whatsapp Pra vocês Então A comida com vocês Mesmo E eu vou Já vou logo avisando Vou comer a comida De vocês tudinho Vou aí andando Na mesa Comendo a comida De vocês Tudo Não tem dieta Não tem nada Vou comer tudo Tá bom? Aleluia Irmão Samuel Vou comer tudo Você tá convidado Pra gente Vamos comer lá Vou ficar perto Da mesa Da Sandra Lúcia O negócio Da mesa Da Sandra Lúcia É bom Eu oriento Todo mundo Sentar perto De Sandra Lúcia Glória a Deus Vamos orar Agradecer a Deus Senhor Meu Deus Meu Pai Meu Todo Poderoso Que estás no céu Ó Deus De Abraão De Moisés De Isaac De Jacob Pai querido Pai amado Obrigado por esse culto Pela tua palavra Obrigado pelo teu agir O teu operar Na vida Das nossas famílias Obrigado Senhor Por estar salvando Os nossos ló Salvando a nossa família Toma frente Senhor Queima todo mal E que seja feito A vossa vontade Louvado e glorificado Seja teu santo nome Amém Aplaudo Senhor Boa noite Até quinta-feira Glória a Deus Aplaudo Senhor Réal